Aos 87 anos, fazendeiro, formado em contabilidade e direito, com os filhos todos criados, era para o seu Valdomiro estar curtindo a vida de aposentado com os amigos. Poucos colegas e amigos me encorajam para continuar o curso. Muitos querem que eu largo de mão e vou passear, você entendeu? Muitos amigos meus, deixa de bobagem, você está sofrendo com esse curso aí, depois você não vai exercer profissional, você está velho já, você vai passear, lágrima, um monte de encoragem. Fazer medicina era um sonho de infância. Naquela época, ainda não era possível sonhar muito alto, eram tempos difíceis. Trabalhamos de, eu trabalhei muito tempo servente pedreiro, fiz todos os serviços grosseiros que um homem podia fazer, eu fiz na época lá. Mas sempre estudando, né? Estudando de noite e trabalhando de dia. Os anos de trabalho hoje permitem que ele pague R$ 7.500,00 de mensalidade no curso de medicina. Mas não é só pagar, tem que ter disposição para estudar, encarar os livros grossos de anatomia. O medicina tinha que ser 10 anos, para você aprender tudo direitinho aqui. Isso aqui é semiologia, está vendo aqui? O jaleco vestido assim pela metade, significa que o seu Valdomiro já é meio médico. Chegou à metade do curso de medicina. Ele vai se formar daqui a três anos, quando completar 90. E diz que vai abrir um consultório. Os amigos que desdenharam do curso vão precisar dele. Vou especializar em geriatria, para cuidar dos homens idosos. O fotógrafo que fez o ensaio de meio médico se encantou com a determinação dele. Às vezes a gente coloca dificuldade em tudo, pensa assim que não é possível, que está tarde e que não vai dar conta e tudo mais. E vem um senhor super alegre, super motivado, mostrando para a gente que as coisas são possíveis, que basta você querer. Valdomiro promete surpreender quem achar que o doutor está ultrapassado. Diz que vai colocar muito médico novinho no bolso. Eu vou transmitir conhecimento humano que eu tenho, social.